E o Vitória que mandou bem, né? Tá com a campanha boa fora de casa, já ganhou do Vitória da Conquista. É pra variar, igual o ano passado, né? O Vitória foi mal contra o Juazeirense no Barradão, foi bem agora fora de casa. E um jogo muito difícil, que vocês lembram que na primeira rodada, quem teve o melhor resultado foi o Vitória da Conquista. Foi. 3x1 em cima do Atlântico, jogo lá em Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior. Sempre o Conquista é um time muito difícil a ser batido, só que Neilton mais uma vez fez uma grande partida e o Vitória ganhou a primeira no Campeonato Baiano. Agora sim, já temos bola rolando em Vitória da Conquista. Trelles. Ela sobra, Iago bateu a cabeça ali do Gilson, pra atrapalhar. Olha o meio lá. O Iago encosta pra Bryan, boa bola pro Neilton, chute colocado. Tá na rede. Gol! E é do Vitória! É de Neilton! Que categoria! Neilton, deixadinha pra o Iago. Na frente, Trelles. Deixou pra Neilton. Que troca de passes! Iago fechou o ângulo ali. O Leandro impedido, segundo gol do Vitória. Já temos bola rolando para a segunda etapa. Um brigador em campo, o Kleber não para, um minuto, vai lá, tchau. Chega o Flávio Cacarrato, entrou na perna esquerda! Por cima do gol, acho que houve desvio, hein? O árbitro tá dando o tiro de meta. Denilson. Ganhou do primeiro. Cruzamento. Foi na barriga ali do Gilson. Não viu o que é que ele tá marcando. Olha, o Denilson pediu um toque de mão do jogador do Vitória na conquista. Olha, eu acho que ele vai dar pênalti, hein? Ele vai dar pênalti. O Edevan de Oliveira Pereira é o bandeirinha. O Reinaldo Silva Santana chama ele ali pra conversar. Conversa ali ao pé do ouvido. O Reinaldo Silva Santana vai se aproximando. Ele deu fora da área. Vamos ver se ele tá certo. Vamos ver na repetição. O jogador tava dentro da área. Visivelmente dentro da área. Se é pra marcar alguma coisa, tem que marcar o pênalti. Pra lá, cobrança! Da Marrete! Gol! E é do Vitória! É de Bryan! 2 a 0 Vitória. Olha o Tatu, se livrou do Fernando Miguel. Ficou sem ângulo. O chute da rede pelo lado de fora. O atacante Tatu. E Reinaldo Silva Santana encerra o jogo. O estádio Lomanto Júnior em Vitória da Conquista. Segunda rodada do Baianão. Zero para o time da casa. Vitória da Conquista. O bode. Dois para o Vitória. Essa partida você sabe que acompanhou, muita gente acompanhou ao vivo ontem à noite aqui na Rede Bahia. E quem estava na transmissão foi Gustavo Castellucci, que comenta agora o que você achou desse jogo aí, Castelo. Um excelente resultado para o Vitória, que mantém uma boa campanha em 2018, com um triunfo na Copa do Nordeste. E no Baiano, um empate e também uma vitória. Vamos falar desse 2 a 0 ontem contra o Vitória da Conquista. A Conquista começou até melhor o jogo, propondo um pouco mais, um pouco mais atento, buscando. O Vitória, com muita calma, com muita tranquilidade, conseguiu conter o time da casa. E aos poucos, tocando bola, chegou ao primeiro gol. O Mancini pediu muito isso. Muita calma, muita tranquilidade, muito toque de bola. O primeiro gol sai de uma jogada bem trabalhada e ensaiada pelo time do Vitória. Um escanteio curto, onde o Neilton passa por trás da zaga. Vitória esperava-se que ele fosse para a entrada da área, mas, na verdade, ele passa por trás do marcador e entra em diagonal na área, recebendo o passe do Brian e concluindo de primeira para o gol, sem chances para o goleiro do Conquista. Vitória, no primeiro tempo, não fez muita coisa, com o Chiesa muito apagado. A busca de jogadas vinha sempre a partir dos homens de meio de campo, principalmente do William Correia, com o Iago aparecendo bem em alguns momentos. O Iago, aliás, protagonizou uma cena muito triste, lamentável. Um dos jogadores, o Edmar, estava no chão no momento e o Iago, um lance absurdo, volto a repetir, chutou e com muita força o adversário. O árbitro acabou dando apenas o cartão amarelo, mas acredito eu que era um lance para a expulsão. Ele foi muito covarde. O adversário estava no chão, estava em completa desvantagem e ele agrediu claramente. Um lance para esquecer. Agora vamos falar de outro lance, uma coisa boa, mas que também surgiu de um lance polêmico. A coisa boa que eu falo é gol, bola na reje. O segundo gol do Vitória saiu depois de uma jogada em que o Denilson cruzou. A bola bate na mão do adversário dentro da área, mas o árbitro acaba marcando fora. Jogadores reclamaram bastante. Houve consulta ao assistente que estava ali de frente para o lance, mas que também não viu que o lance foi dentro da área. Na cobrança, o Bryan surpreendeu todo mundo, deu um toque por debaixo da barreira e a bola caprichosamente ainda bateu na trave antes de entrar. Resultado importante para o Vitória, que mantém a escrita de 2017, de continuar sendo um visitante indigesto. Venceu mais uma fora de casa, segue entre os melhores do campeonato baiano. Tudo bem, ainda está só começando, ainda foi só a segunda rodada, mas a segunda rodada serve para mostrar também que o Vitória vem forte na competição. Vitória que está em negociação aí com o meio campista alemão, o Alexander, e também com o zagueiro, o Alisson, ex-Curitiba. Nos próximos dias a gente deve ter uma definição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri